Eu nunca irei desanimar Querer meu fim Eis o teu engano Sei muito bem Como posso suplantar O teu intento assim Tão desumano Um dia eu conto como foi O que eu fiz pra não provar Teu maldito fruto Eu penso muito pra não ir nesse bumba, meu boi Porque senão eu morro em menos de um minuto Tua presença Tua presença é feita a nuvem que tira da gente as estrelas Tua presença passará nas asas deste pássaro chamado tempo Tua presença passará nas asas deste pássaro chamado tempo Eu nunca irei desanimar Querer meu fim Eis o teu engano Sei muito bem Como posso suplantar O teu intento assim Vem assim tão desumano Um dia eu conto como foi O que eu fiz pra não provar Tua presença é feita a nuvem que tira da gente as estrelas Tua presença passará nas asas deste pássaro chamado tempo Tua presença é feita a nuvem que tira da gente as estrelas Tua presença é feita a nuvem que tira da gente as estrelas Muito na vida Morro cedo amor Meu peito é forte Nele tenho acumulado Tanta dor As rugas Fizeram Residência no meu rosto Não choro pra ninguém Me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder A minha mágoa Nunca ninguém me viu Com os olhos rasos d'água Finjo-me alegre Pro meu pranto Ninguém vê Feliz Daquele que sabe Sofrer Se eu for pensar muito na vida Morro cedo amor Meu peito é forte E nele tenho acumulado tanta dor As rugas As rugas Fizeram Residência no meu rosto Não choro pra ninguém Me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder Eu que sempre soube esconder A minha mágoa Nunca ninguém me viu Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água Eu que sempre soube esconder Eu que sempre soube esconder Eu que sempre soube esconder Feliz Daquele que sabe Sofrer Feliz Feliz É aquele que sabe Sofrer Feliz É aquele que sabe Sabe sofrer